Era um dia muito agradável, mas eu não conseguia de maneira nenhuma deixar de pensar nos meus problemas. Um clássico de Karina. Eu realmente não imaginava que estava alguns minutos de mudar a minha vida completamente. Que mulher linda! Puta que pariu, que mico! Ei, você se machucou? Não, não, obrigada. Quer dizer, um pouco, mas não, tudo bem. Um pouco, Karina? Você tomou um baita capotão. Vem, deixa eu te ajudar. Não, relaxa, tudo bem. Sério, acho que eu só tropecei em alguma coisa. Tem certeza? Uhum. Bom, posso confiar em você, então. Uhum. Estou super atrasada para o trabalho, não vou conseguir ficar cheia. Não, tudo bem, eu prometo que eu vou me cuidar. Eu deveria ter ao menos perguntado o nome dela. Eu sou uma pessoa curiosa, bem curiosa. Não acredito que eu vou ter que ir lá olhar esse papel. Controla, Karina! Era uma olhadinha inocente. Eu jamais imaginaria que seria algo assim. Aposta realizada com sucesso. 32, 35, 64, 65. Eu não estava acreditando que simplesmente eu poderia estar com um bilhete premiado nas minhas mãos. Esse sempre foi meu grande sonho. Eu ganhei na loteria! Ganhei na loteria. Ganhei na loteria. Loteria, ganhei na loteria. Ganhei na loteria. Ganhei na loteria. Karina, vamos? Já deu de sol por hoje. Ganhei na loteria. Ganhei na loteria. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL